O pé que João Pinto tinha mais a mão, a fazer aqui o rescalo diretamente de Antuérpia, a caminho de Chau-Hua, aqui uma das nossas viagens neste programa de viver a equipa dos Dragões à Bélgica. Vamos ter aqui algumas interferências porque estamos em plena viagem, pelo que GPS a falar, indicações, é natural que aconteça pelo caminho. Agora, antes de sairmos do estado tivemos ali uma esperinha, literalmente uma esperinha que nos fez esperar muito mais tempo, pelos vistos havia pessoal do Antuérpia que nos queria cumprimentar mais de perto e então houve ali um aparato de segurança que nos fez sair mais tarde. Mas, sem mais demoras, vou passar aqui a palavra aos meus compinchas, Prata e Pich, para fazermos o rescaldo deste jogo e começarmos pelo 11. E, Prata, tu, de facto, tinhas toda a razão. Conceição não ia deixar que ir franco depois de ter sido o MVP em Chaves contra esse português de 11 Vilar de Paradizes, mas a titularidade foi dele. Sim, eu confesso que essa opção foi um bocadinho diferente das minhas habituais. Eu normalmente tento pôr ali, tento dar a minha opinião, mas aí foi mesmo tentar adivinhar que o Conceição ia fazer isso. Quer dizer, já o vamos conhecendo e parecia-me que era uma possibilidade forte, aquela coisa que falamos, que ele gosta de ter aquele médio Otávio, não é? Aquele extremo Otávio, o extremo que é escondido como um médio. E acho que o Franco aí ganhou pontos com a exibição de Chaves. Mas surpreendeu-me um bocadinho, foi também, além disso, e além de eu acertar alguma coisa, que também é surpreendente, também surpreendeu um bocadinho depois as outras opções, nomeadamente o Evan Nilsson não ter sido titular. E essa pode-lhe adorar dizer com um... O que se veio a demonstrar uma coisa altamente acertada, porque ele precisou de descansar aquela primeira parte quase toda para depois poder vir com aquele portente de força e de técnica para a segunda parte. Portanto, o Sérgio Conceição é um gênio. Muito bem, nós não estamos assim nas melhores condições aqui de fazer o programa, mas estamos a aproveitar a viagem para ir despachando aqui o expediente, digamos assim. Pijo, vou-te passar para ti, porque a outra novidade era essa que o Prata estava a dizer. A linha de ataque ser com... Foi PP e Taremi, inicialmente. E eu ouvi-te aqui durante o dia, porque hoje o dia começou-nos muito, muito cedo. E o teu comentário, quando soubeste o que o Franco ia jogar, é ok, muito bem, premiar o Franco, mas se calhar também é preciso despremiar, se a palavra existir, aqueles que tiveram a fazer porcaria da Grau, sem Chaves. PP era um deles. Não... Oi! Está com tudo bem? Pode andar. Não foi nada disso que eu disse. Não. Eu disse que jamais o Franco podia jogar. E que se a lógica era essa, lá por ter sido o MVP contra o Vila do Paradises, então também teríamos que aí sim castigar outros jogadores que não renderam nada, não é? E aí tirar os jogadores do 11. Mas não concordei em nada com a integração de Franco. E agora é fácil dizer, mas não é bem que estavas a servir aqui testemunha, e eu sempre disse que ele não devia ter sido a posto. Mas, mas sim, pá, começou bem cedo, deixa-me dar-te até os parabéns, que tu vens de Braga, terás três e meia no aeroporto, estás-te a portar lindamente, não é como eu que já adormeceu no avião e no autocarro. Ah, mas já passei pelas braças, fácil, mas... Adorme-se em cada canto e ainda tens a viagem depois de regresso. É que nós tu não vamos só para Charles Roy, e Marseille, e Porto, tu ainda vais para Braga. Ui, ainda tens aí uma longa jornada. Sim, e esta paragem agora aqui, depois do jogo, ainda nos vai deixar as guias, quando nós estávamos a contar dormir, mas se calhar essa parte não vai acontecer, porque às 5 da manhã, portugueses, não é? Já vamos ter que estar novamente no aeroporto para viajar para Marseille, que será certamente uma bonita cidade para visitar. Olha, mas vamos voltar então aqui à partida. Obviamente que hoje vamos estar a falar aqui de core, sem grande cronologia, mas a ideia, a ideia que vem na cabeça da primeira parte, ali nos primeiros 20 minutos mais ou menos repartidos, se calhar estou a dizer mal porque é o que eu tenho de cabeça. Lembro-me de uma grande oportunidade do Porto, mas se calhar até já em contrapé, já com o Antuário P por cima, que nós não percebemos bem o que é que aconteceu, acaba o lance depois da bola ter vindo da direita para a esquerda e termina, pensamos nós com a finalização do André Franco, que depois ainda se pediu mão, e depois disso, há alguns e se calhar duas outras situações do Antuérpia, nós temos mais um lance do Galeno, mas de facto levou ali uma primeira parte do Antuário P esteve por cima. O que é que comentários tens a fazer dessa primeira parte, Prato? Dava a ideia que eles estavam com muita vontade, e isso notou-se, acho que estavam a tentar condicionar-nos bastante na saída, e tentar obrigar o Diogo a bater sem critério, é óbvio que o Diogo normalmente bate com algum critério, mas ali estavam, a ideia era tentar apertá-lo um bocadito, e estavam a consegui-lo, mas acho que apesar de tudo, as primeiras oportunidades acabam por ser nossas, essa tal que te estavas a dizer, ou depois logo a seguir a uma do Galeno, em que ele faz um remato muito fraco, podia ter feito muito melhor, dava a ideia com que fiquei na primeira parte, é que sim, que o jogo estava equilibrado, mas que eles estavam com uma atitude bastante audaz, talvez demasiado audaz para o esquema que nós tínhamos montado, nomeadamente ali, alimentar ali muito o Galeno, e acho que isso aí, eles estavam-se a desproteger um bocadinho. No entanto, eles depois lá para o final da primeira parte, lá sacaram uma ou duas jogadas, e no final um chouriço, que foi o golo, e puseram-nos um bocadinho apreensivos, porque apesar de tudo, apesar da primeira parte ter sido equilibrada, não foi de grande qualidade, o Porto estávamos ali ao intervalo a pensar, e depois também havia ali jogadores importantes amarelados, havia a questão do, por exemplo, o Eustáquio, para ver amarelo, fez um erro também de saída, o golo do Antuérbio também surge depois de um erro também, de passo fácil, de saída, de jogo do Alavarela, portanto, estávamos a ver ali alguns erros que estavam ali a custar caro, e as coisas não me pareciam muito boas ao intervalo, mas mal sabíamos nós que... Nada, estava com a justiça... Ah, já estavas aí a encher chouriço, está bem. Mas eu ia pegar nele para o PIS comentar essa primeira parte, e ia pegar em algumas palavras que tu disseste, porque os tipos estavam com uma agressividade, e eu acho que é o praio 24, lá está, nós vimos o jogo e ainda não vimos nada na televisão, e estamos com algumas ideias do jogo, e de alguns jogadores, que estavam com muita agressividade, há lá um que entra com o pé bem em risco, que até foi falta, mas que não teve consequente amarelo, não sei o que é que pareceu lá, o João Mário queixou-se bastante na primeira parte, portanto, era um gajo que estava aqui no lado do João Mário, e depois, para nós, o Arte não estava a ter contemplações, e esse primeiro amarelo do Eustáquio, ele agarra, mas depois a jogada segue, e até a falta acontece mais atrás, e ele vai sacar o jogador de Antropena, entretanto, perde, mas ele busca a falta mais atrás, e ainda proporciona o amarelo ao Eustáquio, ao Eustáquio, há lá um amarelo de tipo de perder tempo, ou algo desse género, tenho isso na cabeça, acho que é o David Carmo, de protestos, e disparou-nos ali dois, três amarelos, e eles, que estavam com bastante agressividade, não estavam a ter esse, se calhar, esse critério, pelo menos a mim estava a me irritar um bocado o árbitro, mas disto que o Prata falou da primeira parte, há algum pormenor a acrescentar? Não, só concordar, acho que o Antwerpia esteve a pressionar muito em cima o nosso último reduto, o Diego Costa, acho também que, também encontramos, acho que chegou pela primeira vez, um guarda-redes, que se assemelhava muito ao Diego Costa, em termos de jogo de pés, eles saíam muito bem desde lá atrás, com passos arriscados, do guarda-redes, mas sempre a tentar sair a jogar, e nós não conseguimos fazer o que eles nos estavam a tentar conseguir fazer a nós, porque nós obrigávamos a bater, e sempre que tentávamos sair a jogar, saíamos a jogar mal, porque essa pressão estava a ser bem feita, colocávamos sempre os nossos colegas, os colegas da equipa em dificuldade, fosse o João Mário, fosse o Pep, normalmente se tínhamos pela direita, o David Carmo batia mal a bola, mesmo quando era só para dar chabiote na frente, não conseguia tirar a bola da nossa zona mais perigosa, ali da zona da nossa grande área, e nós, ao contrário, com o Taremi e o Pep lá na frente, nunca conseguimos pressionar muito bem, e permitíamos sempre que eles saíssem a jogar, aí também, lá está o mérito do guarda-redes, não é normal, a imagem que eu tinha do guarda-redes, é daquele enterro brutal, no gol contra o Shakhtar, mas surpreendeu-me hoje pela positiva, pelo menos nessa questão do jogo de pés, e foi uma primeira parte má conseguida da parte do Porto, porque em termos de intensidade, de vontade, de querer, acho que aí nesse aspecto o Anto Herpete é muito mais em cima do que nós. Ainda da primeira parte, já está-me aqui a pedir a palavra, hoje estamos aqui uns a ver dos outros, portanto é mais fácil de comunicar, e só ia reforçar aí da primeira parte, o João Mário teve muito em jogo, e ao mesmo tempo muito mal na primeira parte, é o que eu me lembro de cabeça, e também, por aqui mais um dado, antes de passar então para o Prato, a finalizar aqui a primeira parte, que é a questão do Wendel, que até estava a cortar bem as bolas, mas o primeiro contacto que houve físico, começou-se logo a queixar, e às vezes nem era falta, era mesmo ali um gajo só que deu um toquezinho, e ele queixava-se, eu pelo menos fui reparando nisso, dele queixar-se uma vez, duas vezes, três vezes, e até ficar lesionado, parecia que ia acontecer o mais cedo ou mais tarde. Pronto, era só para dar mais essa nota de alteração, que penso que ainda foi na primeira parte, o Evan Elson entra na primeira parte, portanto o André Franca ainda foi fazer a posição dele de defesa esquerda, que tinha feito contra o Vilar de Perdizes, e pronto, era mais acesado que ia dar, e podes finalizar aí pronto. Eu falei exatamente disso do Wendel, para dar, para registrar mais uma, uma recuperação demasiado precoce, que nos últimos tempos são, são muitas, são as do Evan Elson, as do, as do Verão, agora, que jogou na B 40 minutos, o Luzinou-se outra vez, agora o Vendel joga 40 minutos, pronto, eu não sei, não sei de quem é a responsabilidade, mas vou, vou, vou meter assim, numa, num misto, equipa técnica e staff médico, opa, para que as maiores discussões, ponham, ponham, ponham um termo a isto, não faz, não faz sentido nenhum, é que já, já são demasiadas coincidências, e demasiados casos, seguidos, são, quase, quase todos seguidos, entre os Pepes, Evan Elson, nos Verões, o Vendels, é demasiado. Olha, mas, nota para o Diego Costa, que ele, quando fechou à beira dele, pediu logo a substituição ao banco, portanto, Diego Costa também já se deve estar formado, a esse nível, porque ele percebeu logo, que não ia dar mais, e pronto, e é essa alteração, fez-nos, então, recuar, André Franco, para a defesa esquerdo, PP, para a frente, de João Mário, e então, Eva Nielsen, para jogar na frente, contra a Rémi, como habitualmente, na primeira parte, não sei se me lembro de mais, algum lance de registro, com o Eva Nielsen, mas o que é certo, é que entramos na segunda parte, o PIS estava a comentar, que foi aos 37 segundos, esse golo, de facto, foi muito cedo, ainda por cima, teve ali, também, um ressalto, tal como o Delos tinha tido, e a bola entrou, portanto, nós não podíamos ter, início melhor, que aquele, na segunda parte. O Delos, teve a onde, um ressalto? O Delos bate num gajo, e vai para... Chega ao gajo, que finaliza, com um ressalto. com um ressalto. Ah, mas entra na baliza direito. Certo, certo, não, todos os ressalto, ok, são dois... São dois ressalto diferentes, um coloca um gajo, a finalizar, na zona de penalti, o outro, é arrematar, e desvia do Redes, nesse... Nós no golo, fomos um anjinho de caraças, porque o Varela, faz um passo errado, fácil, portanto, tinha, estava um monte de espaço, não estava pressionado, decide arriscar, e faz um passo errado, depois temos a oportunidade, de tirar a bola, ali dentro da área, estamos ali, com pezinhos do lã, acho que é entre Vendel e David Carmo, mas estamos aqui sem... Coitado do lã, vamos andar aqui com o braço, para um lado e para o outro. Não, mas... Nós estamos aqui no carro, a gravar, apá, este tudo tem algumas contrariedades, porque o lã, mas estava aqui a simular, o toque do Vendel, e a dar-me um pontapés, meu, aqui a dar-me, estás a ver? Eu aqui a fazer o gesto, estás a ver? Não foi intencional, não foi intencional. Ainda bem que não jogou o Paulinho Santos. Para exemplo, fica a melhor. Mas essa segunda parte, acabou por ser... Eu vou dizer isto, para depois o Prata também pegar. Nós teremos uma sorte do caraço, não sabe? Foda-se. Porque, o primeiro gol aos 37 segundos, se vocês que também quiserem entrever, companheiros de viagem, estejam à vontade, 37 segundos. Eu também, não estive a contar, mas acho que li isso. É, ressalto, a bola entra. Segundo gol, o Stak, ressalto, a bola entra. Eles tiveram uma bola a travo. Tiveram para aí, dois ou três lances, de bola a sair, a arrasar o posto. O Stak, o Stak, eu só ajudo a pôr-me ligeiramente, mais no canto. Acho que não foi, não foi um desvio, que fosse assim, tem que ver outra, teria que ver na televisão. A mim pareceu-me que o desvio, também foi fundamental, mas não sei. Mas depois a bola vai a gaveta. Mas esses remates que estás a dizer, eu acho que a bola entrave, acho que é com 3-1. Todos esses momentos que estás a falar, do Antwerpia. Sim, mas metiam-nos em jogo outra vez. Certo, certo. Metiam-nos em jogo. Iamos estar a tremer. Iamos estar a tremer. Sim, um jogo que teve claramente partido, acho que, lá está, teve claramente partido, e com 2-1, pelo que o 2-2 podia surgir. E eu estava a dizer, olha, com 3-1 matamos, e era preciso uma dessas transições, mesmo esteu muito partido, e depois do 3-1, nós até estávamos a comentar isso, do Antwerpia a avançar muito, muito na segunda parte, que era a questão de que, e ele tinha que fazer as substituições, o Conceição para estancar ali, e ao mesmo tempo, tu estavas a argumentar, Piz, lá, que ele não poderia fazer já as substituições, e agora podes-me contrariar, porque só tinha mais uma paragem, não é? E então tinha que gerir, porque poderia acontecer mais uma situação, tipo o Wendel, e depois não termos o jogador para substituir. E depois sim, já nos últimos 10 minutos, fez então o reforço do meio campo, ou a troca do meio campo, nomeadamente também para gerir os amarelos, e a questão do, já, quem é que se eu pedi entrar, o Francisco Conceição? O PP, os fãs, ah, o PP, ok, eu estava a comentar convosco, eu achava que o João Mário estava ali, que se lhe metêssemos a mão, tem que ter amarelo, então pronto, se calhar para privilegiar os amarelos, e eu estava a comentar convosco, que se metêssemos ali a mão, na boca do João Mário, ele queia para o lado, mas depois, ele faz ali uma arrancada já no final, da direita para o meio, e que só não foi para lá para dentro, para desespero do Galeno, que estava ali a pedir a volta, e dizer chega, por muito pouco, fez uma grande, uma grande, uma grande, um grande slide aí, slide, slalom, slalom tinha que estar a passar para o gajo, eu só. Pois não sei, mas desta vez no contrário, é precisamente isso, apá, gastámos uma substituição da primeira parte, fizemos a segunda, ao minuto normal, e então tivemos que aguardar, pela última paragem, também ao minuto normal, e lembro que foi ali de, sim, mas foi daquelas, há Conceição, há merda, é o Franco que é comido na esquerda, e ele de repente, oh, psst, andas, Jorge, Jorge. É o problema, é o problema de jogar com o Franco, ali, não é? Pode dar-nos algo mais ofensivamente, mas defensivamente, lembro-me lá de um lance, logo no início, em que ele não mete o pé, que é ali mansinho, não é? Não mete o pé, e um jogador que joga na defesa, não pode ser cagão, não é? Tem que meter ali o pé, não pode ser só, só, lá está, como ele joga aquelas três pezinhos de lá, tem que meter o pé, e o lateral, ele não tem essa característica, podemos estar a correr riscos desnecessários. E vamos então ouvir também o Prata sobre esta segunda parte, porque lá está, e eles de facto tinham essa, eles tiveram sempre muita intensidade no jogo, mas de facto ali a nossa entrada também os assustou um bocado na segunda parte, como é que viste essa entrada, e também se quiseres aí, se calhar, e avançando já para a questão do MVP, digo eu que vai ser Evan Nielsen, o que é que o Evan Nielsen trouxe mais? Porque o Evan Nielsen veio ligar ali os setores que não estavam a ser ligados, não é? Porque o Evan Nielsen segura muito o jogo, a equipa consegue subir, e dá coisas que só ele, nos outros avançados, não vejo, já falamos isto mil vezes aqui no podcast, e foi isso que ele trouxe, veio ligar a equipa, foi assim que... Viste? Hoje pode dizer que não viste ao meu lado, viste aqui ao lado dos nossos colegas de viagem. Sim, mas posso dizer que hoje via em pé, normalmente vejo sentado, foi assim que eu... Em pé e em cima das cadeiras? Em pé e em cima das cadeiras, com gajos a vomitar aos meus pés, e o caralho, pronto, mas, não, eu acho que a segunda parte, tu estavas a dizer uma coisa interessante, que é, opa, o jogo partido, sim, sim, o jogo partido. Tu não gostas disso, que já o disseis várias vezes. Não gosto, mas a ideia é que, quando se deixa partir o jogo, normalmente, quem, quem perde com isso, é a equipa mais fraca, e acho que foi o que aconteceu ao Antuélio, mas acho que também teve um bocado a ver com o facto de deixar-se... Se calhar por isso é que o Conceição evita jogar com o PP de um lado e além do outro e os dois médios, e com o Evanilson Itaremi, porque sente que a equipa se parte um bocadinho. O que é bom quando estamos atrás do resultado, às vezes, óbvio que depois temos os contra-ataques, mas foi mais... Nós estávamos a conseguir pôr uma pressão na saída do Antuélio, que não conseguimos fazer na primeira parte. E fizemos-o quase até ao 3-1, mas agora... Mas depois, quando chegamos ao 3-1, houve ali um período em que a equipa decidiu gerir um bocadinho o jogo, mas não tínhamos jogadores em campo para... Não tínhamos uma tática em campo para gerir o jogo. Continuámos a ter o Galeno, continuámos a ter o Evanilson, o Taremi, o PP, e aí eu acho que o Conceição, apesar de só ter mais essas substituições para fazer, eu acho que pelo menos, logo a seguir àquela bolinha à barra, era logo fazer as substituições que fez mais tarde. Eu acho que ele tardou um bocadinho em fazer as substituições, acho que tínhamos sofrido um bocadinho menos se tivesse feito isso. Mas em relação, para terminar, em relação ao Evanilson, sim, eu não sei se ele, de facto, segura muito melhor a bola que os outros, recebendo a bola sozinho lá na frente, tem qualidade para segurar e esperar que a malta chegue até a hora dele, isso é uma característica que está mais, é mais dele, digamos assim, é o único assim no plantel. E isso, e depois há outra coisa que é, o que parece que começa a ficar claro, ele é que marca os golos, não é? Parece que o resto da malta, porque na segunda parte voltou a haver, estávamos a falar daquilo do Franco, eu não tenho a certeza se foi o Franco na primeira parte que rematou para o suposto penalti, eu até acho que foi o Taremi, mas na segunda parte foi outra vez o Taremi que também rematou supostamente contra a mão dele. Não, exatamente, aí vai lá fora ela, tens razão. Aí não tenho dúvidas que foi penalti, porque, apesar de não termos visto a repetição, vimos as reações do Conceição e do Vítor Bruno, e depois de já terem visto no monitor, portanto, é penalti. Sim, mas é mais um lance... Estás a gozar? Não, não, eu não estou a gozar, estou a dizer a verdade. Mas é mais um lance, é mais um lance em que tu não precisas de acertar no gajo, a baliza está toda aberta, e houve vários lances desse género, mas o Evan Nielsen não falha. Parece ser essa a grande diferença para os outros. Tu achas que se nós, na nossa liga profissional, podemos confiar nas pessoas, não é? Achas que no nosso podcast não posso confiar em pessoas que me são credíveis, como o Vítor Bruno e o Sérgio Conceição. Se eles reagiram assim, é porque é penalti, não preciso ver imagens, percebes? Agora ainda estou mais ansioso para ver as imagens. Olha, mas vamos então, se calhar, nós já falamos aqui, como não deu para ver o resumo, etc, faltam-nos aqui alguns dados, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa na segunda parte, se estas últimas entradas do Nico e do Gruites, nomeadamente ali no meio-campo, se trouxeram o tal equilíbrio que era necessário, se queres comentar isso, ou se avanças mesmo para o MVP? Não, tranquilo, porque mal fizemos as substituições, marcámos logo o quarto golo. Portanto, o jogo já estava mais ou menos pacífico, tendo em conta já estávamos para os 82 minutos, com as substituições. Marcámos logo a seguir o 4-1, então o jogo ainda mais tranquilo ficou, não é? E isso ajudou também a que tanto o Gruites e o Nico até exagerassem na posse de bola. Falto de falar aí também, esqueci-me de dizer, do quinto golo do Chico, que não aconteceu. Não, não aconteceu, mas se fostes analisar todos os lances de perigo da segunda parte, com as más decisões do PP, com outras jogadas de perigo depois do 4-1, com naturalidade também podemos ter marcado ainda mais. Mas essas más decisões do PP, mas posso comentar, é o terceiro golo, o terceiro golo é uma grande decisão do PP, faz ali uma... O terceiro golo é um grande tijolo do PP, que decide mandar para a área, e que apanha no movimento a perna de Evan Nielsen, que manda lá para dentro. É assim que se prova a amizade, o Evan Nielsen salvou o seu amigo, não é? Estás a brincar, o PP quis largar logo a bola, e vai lá, encontrou o Evan Nielsen, que marcou um golaço. É aí sim um golaço, mas sim, podemos passar já para o PP, para o MPP, que hoje é o mais fácil de todos, não há grande margem para dúvidas, acho que é uma noite histórica para ele, acho que é bom para... Assim pode ser a nossa futura venda, para ver se conseguimos fazer os 100 milhões, para ver se o Diocosta ainda fica aqui mais um ano, é um bom tema depois, ver o que é que se fazia falta. Mas para o Diocosta faz sempre... Daí eu estava a pensar nisso, é um jogo também sempre querido, este tipo de jogos para o Diocosta, e ele próprio nasceu na Suíça, portanto, imigrante, e nós estivemos a ver o jogo, ouvimos a falar em francês, alemão, portanto, isto é um jogo para imigrantes, nós até nos sentimos um bocadinho deslocados, acho que até é um jogo bom para o Diocosta, e assim podemos mantê-lo mais algum tempo, e ver se vendemos outros jogadores que possam também ser valorizados nestas noites europeias. Hoje foi a Eva Nilsson, era bom que o PP também se mostrasse mais um bocadinho, ou então não, para ver se eles continuam cá mais um tempinho. Mas pronto, o MVP está dado, da minha parte. Sim, o MVP é a Eva Nilsson, só vou dar o destaque também ao destaque, porque, tem ali o segundo golo que é importante, com ressalto, sem ressalto, tem um pulmão enorme, e pronto, essa parte também valorizo bastante. O regresso do Pepe, também queria deixar aí bem vincado, porque é completamente diferente, ter ali aquele homem ou não ter, dá logo ali uma aura diferente à equipa. Os restantes destaques vou deixar para ti, pronto. Sim, não tenho, não tenho assim muito a acrescentar, eu diria só que o João Mário, estavas a falar há bocado que o João Mário só fez as neiras na primeira parte, e eu acho que sim, acho que fez algumas as neiras, mas acho que houve ali uma altura em que ele deu um clique qualquer e passou a jogar, e acho que foi ainda na primeira parte, porque ele inicialmente pareceu-me que estava com muitas dificuldades, até que começaram por ser defensivas, estava com dificuldade em controlar o gajo dele. Faz um último cruzamento no último lance, aí teve, no último lance da primeira parte, ele teve mais ou menos, e depois teve bem. E depois na segunda parte teve muito bem, até na esquerda, ele acaba por estar em dois golos, é ele que assiste, depois de entortar, porque vem a defesa, ele é que assiste ao obstáculo, e no terceiro golo, é ele que descobre o Pepe, depois de pintar para dentro, já a defesa à esquerda, portanto, acho que ele melhorou muito na segunda parte. Pronto, muito bem, vamos aqui aos comentários dos nossos ouvintes, hoje já partida num boi enganar, porque este tem aqui ao teu lado para me controlar, vou começar pelo The Mother of Falcon Quest, vi a segunda parte, ganhamos 4-0, todos dizem que a primeira parte foi para deitar no lixo, e levar o mister a puxar colarinhos no balneário, Evan Nielsen, por favor, mantente-se fino, my man, estamos bem, estivemos muito bem na segunda parte, venha ao próximo, mais uma vitória, siga. Depois, temos aqui o José Carlos Silva, com a atitude certa, um Porto a Porto, com, francamente, um tipo que pode ser melhor a defesa esquerda, e com o Leav Nielsen, a colar os cacos da primeira parte miserável, isto realmente fica com outro aspecto, resta, levar os 45 minutos da segunda parte, para 90 minutos, durante toda a época, e fazemos linha. E tem aqui uma imagem do Evan Nielsen com cola, claramente a simbolizar, uma analogia ao facto de ele ter colado a equipa, na segunda parte. Façam boa viagem, boa gravação, viva o PCP. Muito bem, mais um aqui, do Match Day, não vi o jogo, apenas o resumo, mas é uma boa vitória, que nos coloca em excelente condição, para passar. Boa gravação, podemos falar um bocadinho disto, em termos de pontos, ficamos com 6, o Shakhtar com 3, o Barcelona com 9, e agora, a vitória em casa, poderá pôr-nos muito perto do apuramento, não nos põe completamente, porque possivelmente, só poderemos confirmar, isto já estou a partir do pressuposto, que é, que ganhamos o Antuérpia, mas é preciso ganhar. Isto é um espetáculo, porque ao intervalo, estamos a fazer contas, vamos ficar todos com 3 pontos, já vai ser impossível, chegar ao primeiro lugar, ao menos, temos dois jogos em casa, continuamos com vantagem, andamos ali a chorar, o intervalo todo, chegamos ao fim, 4-1, os outros só deram 2-1, nós, com um zerinho, não conseguimos chegar ao primeiro lugar, é fantástico, portanto, como é que isto muda, do intervalo para o final do jogo, mas acho que temos tudo, temos tudo para passar, e, pá, não sei, vamos a ver se, pá, não sei, também não quero ser demasiado otimista, eu prefiro manter aqui os pés assentos no chão, mas também o Barcelona, depois daquilo que eu vi no Dragão, depois do jogo, do resultado, também não vimos o jogo, do resultado de hoje, contra o Shakhtar, também faz-nos ter aqui uma certa ilusão, vamos ver, mas vamos com calma, vamos jogo a jogo, e aqui no primeiro ainda temos o, para matar o apuramento, com o quase, ou quase, que é o agora quanto o Herpia em casa. E vou chorar eu um bocadinho, porque no ano passado, nós também jogámos com o campeão belga, e o campeão belga foi nos ganhar ao Dragão, por quatro, e depois nós viemos fazer o mesmo a casa deles, por isso vamos esperar pelo próximo jogo. Prata, queres acrescentar uma coisa, eu posso continuar aqui com os comentários? Tem, podes continuar. Mas está, podes meter a logística para eu continuar, segura lá aí no micro, enche aí um bocadinho de chorices, vou buscar outra vez a la móvel. Pronto, já está, já está, muito bem, muito obrigado Prata, muito esclarecedor. Dragão de Ouro, comentei no último jogo, que Eva tinha a melhor relação, gol minutos. Hoje, reforço isso e acrescento, que Taremi também cresce com Eva ao lado. Acho que toda a equipa melhora, e se sente mais confortável a jogar assim. João Mário, tem crescido muito, e sem lesões, podes estar a embalar. Eu acho que a primeira parte, não concorda aqui com o Dragão de Ouro. Para uma grande, pode estar a embalar, e vou continuar a ler o comentário, para uma grande época. Porque creio que deixamos bons sinais contra o Portimonense, e contra o Barça. E hoje, na segunda parte, demos seguimento a isso. Agora, trabalhar sobre isto, sobre isto, peço desculpa, e melhorar o que há para melhorar. Forte abraço, e boa viagem. Muito obrigado aqui pelos votos, boa viagem, para o Taremi. Vou-te passar, porque, enquanto ando aqui para trás, porque uma coisa que não falamos, foi do Taremi. E o Taremi fez um jogo bom, mas, a mim, aquelas zonas de decisão, penso que, dois, três lances, se calhar, poderia ter optado pela finalização. E se não aconteceu, queres dar aí uma nota de rodapé à exibição do Taremi? Não, é uma coisa que irrita um bocado, no Taremi, mas, não é só dele, o próprio Evan Nilsson, fez isso mesmo no finalzinho, o PP, também se fartou de fazer coisas dessas, pá, eu acho que, está ali a faltar um bocadinho, de Killer Instinct, que, parece que só o Evan Nilsson, é que tem, é um bocado, eu já sei que o, que o Taremi, pá, também está, está a tentar fazer o que faz melhor, ele, de facto, assiste melhor do que o que finaliza, já, 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 o conhecemos bem, e parece que, parece que é mesmo assim, mas, mas acho que não convém, não convém exagerar, e ele, ele tem exagerado, nos últimos tempos, não sei se é falta de confiança, ou o que é que é. Ok. Muito bem, vamos continuar então com os comentários, temos agora o Arendt J, AE, barra DE, antes de Evan Nilsson, depois de Evan Nilsson, mudou tudo, como se defendeu, como se atacou, equipa a respirar melhor, com eles, com ele, e a, libertar, o Pedro e o Alcão Doura, olha, não balances muito, que depois, não dá aqui para, peço desculpa, como se defendeu, como se atacou, equipa a respirar melhor, com ele, e a libertar, Taremi, para uma posição mais solta, um autêntico, home daughter, Piso, queres me ajudar aqui? Se quiser, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, está bom, para aí, em todo o caso, primeira parte, preocupante, sem pergaminhos, acertes de consensão, muito duelo, perdido, um autêntico, o quê? É isso, é isso, não estou a ver, onde é que está? Está ali, Taremi, para uma posição mais solta, um autêntico, ele foi mesmo para te matar lá, pode escrever, vamos ter que mandar mensagens individuais, para ver o que é que te mandas escrever para aqui, Pedro Pedrosa, ele inventa palavras, só para dar cabo de lama, ele inventa palavras, Jota, sim, mas parece uma palavra das que nós fomos ouvindo ao longo do dia, aqui em dia 2 vezes, Pedro Pedrosa, depois da primeira parte muito mal conseguida, a segunda foi de Champions, Evan Nielsen está numa boa, numa forma superlativa, e hoje esteve muito bem, a equipa entrou na segunda parte, mais assertiva, e forte na pressão, negativo a lesão do Wendel, negativo a lesão do Wendel, vem ao Vizela, será assim tão negativo? Pixe. Rapaz, mas ele estava a jogar bem, ele estava a jogar bem, e mesmo hoje, antes, antes, não estava a ser das piores, antes e parça, etc, estava bem. Aniqueto, obrigado por trazerem os 3 pontos, com uma segunda parte de gala, bom futebol e acima de tudo eficácia do Eva, primeira parte, Perra e Fifi de Varela, resultado justo seria 0x0 no intervalo, agora vem a Vizela, muito bem, Nuno Leal, não sei quem eram os 11 amadores da primeira parte, mas os 11 que começaram a segunda parte, fizeram um jogo do caralho, caraças, e eu disse a palavra que ele, imaginei que ele estava a escrever, Eva Nilsson, em grande, mostrando que tem de ser titular, que pode rodar, quem pode rodar é o Taremi, ver o FCP aproveitar oportunidades, é coisa rara este ano, espero que seja, para ficar, grande falhante do Varela, no golo deles, ao nível do Baró contra o Barcelona, naquele que foi o jogo mais fraco, dele deste ano, Pepe, regressou bem, é inacreditável ver este monstro a jogar, mais 3 pontos e 3 milhões, siga a ganhar em Vizela, que já é história. Vou rodar aqui a outros comentários, entretanto isto aqui, Eduardo Mar, Eduardo Mar disse bem, foi preciso, em felicidade do Wendel, se lesionar, para o nosso treinador, colocar o melhor ponta de lança, ponta de lança em campo. Nelson Gomes, boa viagem, com a barriga cheia, sem dúvida, por acaso, cheia, cheia ainda não está, que nós só almoçamos, e não caiu mais nada, mas sim, percebemos, obviamente, a dica. Jacobo, fiquei preocupado, com a incapacidade, de fazer golos, dos outros avançados, tivemos, na primeira parte, dois lances na área, que não deram nada, acham que o Nico cabe nesta equipa, ou o El Staco ganhou o lugar? Continuo a não gostar dele, mas está a calar-me, não gosto dos grupos, com, uma equipa à Benfica, zero pontos, porque nos vai obrigar, a esperar até a última jornada, para o apuramento, ou a pontuar, em Barcelona. Pronto, partindo do pressuposto, que perdemos em Barcelona, o Jacobo, calcula que, e faz... Está a usar a nossa tática no choro. Certo, e bem, e bem, e bem, é uma boa tática. Tinha aqui a pergunta, que era a questão do Nico, do Nico, em vez do Ostaquio, ou o Nico, o Ostaquio hoje, fez um jogo, para mim, de encher as medidas, está muito combativo, está em todo lado, são jogadores diferentes, acho que dão coisas diferentes à equipa, para já, é o Ostaquio, pelo jogo de hoje, e já sabemos que o Pau Sérgio também vai ser, não sei se vocês querem comentar esta questão do médio. Sim, e podemos sempre ver, ou pensar, se ele não poderá também jogar, por exemplo, na posição que hoje foi de Franco, por exemplo, não sei se, para jogar um, o outro tem que sair, não sei, mas pronto, compreendo também, que nesta fase, se calhar, é sair um para entrar outro, é o Ostaquio ganhou o lugar, e pronto, é esperar pela oportunidade, é o normal agora, vai ter que esperar, qualidade acho que tem, que não tenha tido uma entrada, como eu esperava, daquilo que eu conhecia dele, e daquilo que esperava dele, também é um facto, resta ver se ele evolui, para depois também assumir, um papel maior de Ostaquio. Muito bem, Prata, queres acrescentar alguma coisa? Ou nem por isso, relativamente aqui, à questão do médio? Do, do Nico? Sim. Eu acho que, é isso, acho que está dito, o Nico, para ver o lugar, tem que o ganhar outra vez, não é só, eu acho que ele é melhor jogador, que o Ostaquio, mas, mas queria ver isso. Ok, penso que, que está aqui tudo, dos comentários, penso de não ter falado, falhado em nada, tinha aqui anotado algumas, algumas dicas da nossa viagem, para comentarmos, porque nós hoje chegamos, disso e de outras situações, mas vamos à viagem, como dissemos, arrancamos muito cedo, do Porto, para Lisboa, depois de Lisboa, viemos para, para Bruxelas, e o voo atrasou-se, chegamos tarde, depois de Bruxelas, viemos de carro, até Antuérpia, e depois apanhámos, imenso, mas imenso, trânsito em Antuérpia, e que nos fez, até, estar quase, tanto no trânsito, como na viagem, até lá, e tinha anotado aqui, piche, e esse documentário, sobre isso, porque, tanta bicicleta, em Antuérpia, e afinal, queres comentar isso? O pessoal fala, 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 mas afinal, estas palavras, era aqui a tua piada? Não, não era piada, surgiu na altura, não é, como a pessoa, pensa que é só bicicletas, e é natureza, e é, e há muitas bicicletas, mas são todas estacionadas, no passeio, não é, porque, ainda bem que eu ia, aproveitei para dormir um bocadinho, porque eu só, sempre que eu acordava, só nos ia completamente parados, no trânsito, e de facto, foi muito tempo, mas pronto, serviu para, nestes países mais desenvolvidos, e com outro tipo de preocupações, em que as pessoas vão de bicicleta, e algo mais, também existe trânsito, portanto, pronto, também fico contente por isso. Aquilo que eu gostava, é que, em Portugal, houvesse caminhões com jatos d'água, isso, opa, eu gostei. Mas queres que eu não deixe de solidar, porque se calhar o pessoal não está muito a par, porque, se nós estivéssemos lá, tinha acabado junto, íamos de ler a televisão, certo? Houve, não, sim, mas, pelo que foi dito nas redes, e não é só nas redes, também, mesmo na comunicação social, isso foi passando a mensagem, aliás, nós temos a preocupação também de alguns colegas, de alguns amigos que estão lá em Portugal, a ver como é que nós estávamos, onde é que nós estávamos, porque, de facto, foi passando a informação, que não só os adeptos, como a equipa, ficou retida no estádio, porque nós estávamos lá ainda a festejar, a festejar, porque nós ficámos muito tempo ainda a aplaudir o plantel do Porto, o plantel do Porto aplaudimos a nós, quando aquele normal, quase, no instante a seguir, aqueles que recolhem os balneários, a clark que estava na bancada oposta, portanto, atrás da outra baliza, não sei se eram casuals ou não, mas todos de preto, pronto, quando nós estávamos durante o jogo, vimos que eles estavam todos de preto, não sei se estavam sempre de máscara, mas depois, aparecem na bancada mais próxima à nossa, é isso sim, já mascarados, não sei se durante o jogo viram, porque aquilo deve dar algum desconforto, com uma máscara vermelha e branca, como a Prata dizia, ah, rei mistério, opa, é que eu vou ter uma certa piada, porque eles deixem aquelas escadas, a dizer, venham cá, venham cá, nós vamos aí, e um tenta se apoiar no portão, escorregou, caiu, deu logo um tombo, aquilo até deu para rir, opa, com a nossa surpresa, quando entra logo um carrinho da polícia, até pequenininho, mas entra ali, entre as duas bancadas, com os jatos, com os jatos, que na altura não estavam ligados, eu pensei, eu pensei sinceramente, eu pensei sinceramente, que aquilo era só mesmo, só para, ok, vamos só meter aqui um bocado de respeito, isto, nós não vamos ligar isto, não é? Até porque, não sei se eles também estão aqui com problemas de seca, mas o que é certo, é que eles insistiram tanto, em insultar-nos, e nunca mais saíam, e a provocar-nos, e nós é a mesma coisa para eles, ao género, pá, quando eles ligaram aquele jato de água, quando acertaram em cheio lá no rapaz, o gajo voou para aí, dois ou três metros, pá, aquilo vai chegar, subiu para aí, dois ou três degraus, e eles vão, ele vai ficar marcado, tenho certeza, e pronto, foi isso que também nos fez atrasar ainda mais, e depois então, teoricamente, ah, sim, e aí daí, nós de facto somos os meninos, porque nós, as nossas manifestações, nem, quer dizer, nem sequer é preciso carros, carros da polícia com jatos de água, quer dizer, eu vi aquilo pela primeira vez, ao vivo, ao vivo, portanto, isto sim é um país a sério, pronto, e teoricamente depois, vieram cá para fora, e estavam ali a fazer alguma esperinha, para nós sairmos, e enquanto não havia, não se conseguiu ter condições de segurança, pronto, ficámos completamente, já, já é normal ficar muito tempo no, nos jogos, no final de, mas nós temos todas as condições para não ficar assim tanto tempo, é porque as caminhonetas que nós viemos, entraram mesmo, não se estacionou mesmo à porta, da nossa entrada, e era a única entrada, nós não tínhamos qualquer tipo de contacto com o pessoal da equipa da casa, zero, e os atarracos estavam lá pertinho, nós até pensamos, olha, vamos, isto vai ser mesmo curtinho, não vamos ficar aqui uma hora à seca, e não foi mais. Muito bem, e eu vou aproveitar também, para dar aqui duas curiosidades, depois vou, tenho aqui mais uma nota para ti, para também das que anotei, mas, verificamos, pronto, e também verificaram na televisão, que uma das bancadas não estava em funcionamento, e até estivemos a ler um artigo de 00 do Pedro Cunha, do, o porquê dessa bancada estar, estar fechada, que até dizem que é uma bancada assombrada, que até foi o Ivo Rodrigues, que jogou no Porto, atual jogador de Famalicão, e que também jogou no Royal Antuérpia, ainda está de Famalicão? Ah, esta foi para as Arábias também, não é? Não sei, não sei, não sei, para a equipa do Fábio, estás em que chegar um bocado, também estás nervoso com a condução, não estás? Estou a andar de um lado para o outro, é mais, havia aqui uma parte com obras, e outra curiosidade é que estivemos no estádio, onde o Sporting ganhou a sua única competição europeia, portanto, foi o estádio onde houve o golo do Cantinho de Moraes, e tinha esse pormenor também para dizer para ti, Prata, tínhamos aqui para registrar o teu comentário, acerca das declarações do treinador do Benfica, antes do jogo, porque acho que, achei engraçado partilhar-os com os nossos ouvintes, ah, ele estava com... A única preocupação deles somos nós, Ah, exato, não interessa estarem a fazer uma Champions de merda, porque já nos ganharam duas vezes este ano, não é? É, eu acho que... Eles faziam os anos passados, então os anos deles tinham sido muito maus. Exato, e depois, como é que... Não, e depois era a boa questão que tu disseste, ele tanto disse isso, porque depois, os adeptos sentiram isso, porque até se despediram dele de forma diferente, foram com o lance branquinho, não é? Foi, parece, pareceu demasiado, eles não estão a fazer assim uma época tão má, a não ser nas Champions, mas, mas já vi os lenços brancos, é claramente uma declaração ao lado, não é, não tem pés nem cabeça, eu gostei de ouvir, eu gostei de ouvir, porque sei, sei de certeza, então, o tipo de adepto que é, com aquela mania das grandezas, que, e daquela vontade de vencer sempre por decreto, ouvir aquilo do treinador, não deve ter que ir nada bem, gosto, gosto muito destes tiros nos pés deles, e também gosto muito destas, destas semanas europeias com o Benfica a bombar. Certo? E compararam o Benfica com o Antwerp, e isso é completamente falso, porque o Antwerp tem um gol por jogo, nos três jogos que fez na Champions League deste ano. Pessoal, vamos então encerrar, ainda estamos a caminho de Chalroa, mas podemos, antes de chegar a Chalroa, ainda vamos dizer então o 11 para Vizela, onde vamos novamente marcar presença, porque conseguimos comprar bilhetos do continente, e não os que estão à venda, por 36 euros, que o Vizela colocou à venda. Picho, queres avançar com esse 11? Sim, ainda bem que avisaste, que assim a minha mulher, talvez eu sou o podcast, e assim sabe que eu vou avisá-la no domingo. Ai, meu Deus, ainda não cheguei a casa, já estou com outro problema. Bom, o 11, vamos então para Diogo Costa. Certo. Vamos ter... Jorge, que nem comentámos a exibição dele, é outro jogador que entra com garra, e não sei o quê, e até fez lá um cabrito ou um tipo. aquele chapéuzinho, assim, no passo e tal, mas foi comido de algumas formas. Eu só peço, só peço para chegarmos ao destino rapidamente. mas, não tenho hoje algumas debilidades defensivas, mas pronto, vamos ver, mas eu também acho que vai jogar a defesa direita, porque o João Barba vai ter que jogar a defesa esquerda. Acho que não vai ser franco, nem vamos recuperar o Vendel, e não sei o que é que se passa com o Zaidu, pronto, acho que vai ser o Jorge de um lado. Também já agora deixa do Zaidu, nós acompanhamos aqui, porque hoje passamos muito tempo juntos, então fomos partilhando algumas cenas, e uma dessas cenas que partilhei, foi precisamente as publicações, eu não sei se partilhei contigo, se era uma das partes em que estava a dormir, mas as publicações do Zaidu no Instagram, que tem assim frases motivacionais, coisas desse género. se devia estar a dormir. Por acaso, eu tinha uma vaca ideia, eu devo ter adormecido ao ouvir essas frases motivacionais. E voltando, eu acho que o João Barba vai ser do lado esquerdo, Jorge do lado direito, o dos centrais, portanto, com tantas lesões nas laterais, a estreia de Martim está para o cima, vai jogar contente. A estreia, em jogos mais a sérios, e não contra o Montalegre, por exemplo, agora para a taça, os centrais, acho que vai ser Pepe, e David Carmo, embora, lá está, é que naquilo um bocadinho que o Prata também foi referindo, eu não sei se também o Pepe não devia ser gerido com pinças, e não sei se não devia, de certa forma, descansar. Mas pronto, tendo em conta também o jogo que é, que não vai ser fácil, ok, Pepe e David Carmo, colocaria na mesma Varela e Eustáquio, colocaria, vou manter, Galeno na esquerda, Pepe, Pepe na direita, Taremi, e Eva Nilsson. Muito bem, pronto, e esse também será o meu 11, acho que é isso tudo que tu disseste, e acho que o Pepe tem que jogar, se for essa questão de gestão, tem que ser no jogo em casa, mas agora, teoricamente, teve muito tempo a recuperar, cerca para aí, dois meses, digo eu, e portanto, teremos que ir com a melhor equipa, porque o campeonato é muito importante, vai ser um jogo muito complicado, e pronto, temos que ganhar. Prata, tens aí alguma coisa a acrescentar, ou a mudar? Eu, eu não, não, nas nossas seleções está a Pepe, e a galera vai meter. Eu não tenho gostado do Jorge, acho que é, tenho potencial para ser uma hemorragia, ali no Vizela, então vou mudar, vou fazer Diogo Costa, Pepe aí na direita, Pepe, Carmo, João Mário, Varela, Eustáquio, pode ser, pode ser outra vez o Franco, e depois o Galeno, o Evan Nielsen, e o Taremi. Se passasse daí o Franco, mudado à Patrão, é mesmo isso? Não, eu estava em decisão, entre o Franco e o Baró, que são os que estão a fazer essa posição, mas acho, mas fica Franco, eu tenho a vantagem das bolas paradas também, não pode? Falta a nota de rodapé para a outra vitória, por 4-1 hoje, da equipa, da equipa B, da Sousa 9, com um grande passe de Meirelles no último golo, e vamos encerrar, mais alguma nota, senão está aqui já preparado o som de saída. Então, podes lançar. Mas despeito o pessoal, pá. Ah, está bem, um abraço, e dormam bem. Isso, dormir, uma boa coisa. Gostava de dar um abraço a todo, tarde, mas, boa viagem, boa viagem não, boa viagem a nós, um grande abraço. Um abraço. O Dáser merece o carro, merece a empresa, merece tudo o Dáser, e efetivamente o Dáser não gênero com o Dáser. O Dáser não gênero com o Dáser não gênero com o Dáser não. Obrigado.